Esse período de isolamento pelo qual estamos passando tem revelado muitas coisas. Realmente tem sido bem difícil, bem complicado esse momento de quarentena, reclusão. A gente tem procurado estabelecer uma rotina de participação nas programações que estão sendo propostas pela nossa comunidade. Foi uma experiência diferente, a gente se reuniu na sala. Mas realmente essa experiência online tem sido muito proveitosa. Foi muito bom, isso deu uma paz muito grande em ver os pastores ali. Todas as mensagens online que assisti até agora têm me edificado e auxiliado a lidar com este momento que estamos vivendo. Nesse momento de distanciamento está sendo uma forma da gente se aproximar, mesmo que digitalmente, mas a gente está conseguindo se aproximar. Ao meio dia a gente tem tido aquele momento de oração. Nós decidimos como família priorizar o nosso tempo de reflexão e de estudo à palavra e isso tem feito diferença no nosso dia a dia durante a semana. Mas nesta nova plataforma é possível fazermos em horários diferentes, porém com o compromisso de sempre participar. As pessoas estão tão preocupadas com a prevenção da sua saúde física, a gente também não pode deixar de se preocupar com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde espiritual. Não deixar que esse momento, toda a crise que nós vivemos esteja consumindo o tempo seu e da sua família diante de Deus. Esse período de isolamento também tem revelado o quanto somos dependentes de Cristo e o quanto o contato direto com a nossa comunidade nos faz falta. Coloque as prioridades corretas, coloque Deus no lugar correto e a sua esperança e sua expectativa estejam única e exclusivamente nele. Passar por esse período ainda mais conectado a Deus, aprendendo mais e usando essa oportunidade para amadurecer espiritualmente. Nesse período de chácara online, Deus continua falando ao nosso coração profundamente. E não esqueça de convidar os seus amigos. Todos precisam dessa mensagem de esperança que só Jesus pode dar. Por isso, não deixem de participar. É necessário termos atitude. Acompanhe a programação da chácara e ore a Deus todos os dias. Nossos prédios estão fechados, mas a nossa igreja continua em missão.